ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Policial militar aposentado é preso em Manaus, suspeito de extorsão. Ele ameaçava pessoas idosas e de baixa renda. Irmãos Carlos e Fausto Souza são condenados a 15 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas. Em Presidente Figueiredo, o vereador que teve o cargo extinto volta a ocupar vaga na Câmara depois de uma liminar. Professores e alunos programam manifestação nacional para o próximo dia 15. O protesto é contra o corte no orçamento das instituições federais. E este ano, mais de 10 peixes bois já foram resgatados no Amazonas. A maioria não consegue voltar à natureza. São os destaques do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que está no ar. Olá, boa noite para você. Professores e alunos programam uma manifestação nacional para o dia 15 deste mês. O motivo é o anúncio feito pelo Ministério da Educação sobre o corte no orçamento das instituições federais em todo o país. Aqui no Amazonas, a UFAM, por exemplo, teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueados. O anúncio do corte orçamentário de 30% às universidades e institutos federais foi feito pelo ministro da Educação há uma semana. Deixou muitos educadores preocupados. Professores do Instituto Federal do Amazonas, o UFAM, se dizem receosos, principalmente com os contratos de terceirizados. Esse bloqueio dos recursos da Educação Pública Federal, ele vai interferir diretamente nas aulas práticas, nas visitas técnicas, na questão da alimentação dos estudantes. Vai tornar muito vulnerável a situação dos nossos trabalhadores terceirizados, que são os que recebem menor salário e que vão ficar mais vulneráveis a perder seus empregos. Os alunos do Instituto podem ter as visitas técnicas cortadas da grade escolar por causa da falta de verbas. Ano passado eu fui para a Balbina conhecer uma estação de piscicultura. Se for cortado, será que ainda podemos oferecer isso para os alunos? A gente está muito preocupado. Os atletas que são patrocinados pela instituição também podem ter atividades cortadas. Os atletas também ficam temendo por suas viagens, porque eles se esforçam muito aqui na Vila Olímpica, futebol e tudo mais. Então, de certa forma, vai afetar muito a nossa instituição. Em Brasília, o deputado federal José Ricardo se pronunciou sobre o caso e considerou a situação como lamentável. Isso é uma agressão, isso é um golpe contra a população, para os jovens e contra o futuro do Brasil. É lamentável um retrocesso tão grande em tão pouco tempo no nosso país. Nós vamos lutar contra isso, contra essas medidas. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, o corte vai impactar de forma negativa em várias atividades. A preocupação também é com os trabalhadores terceirizados. Em nota, a UFAM disse que o corte vai afetar todas as despesas da instituição e que tenta resolver a situação junto ao Ministério da Educação. A UFAM teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueado. Até os pagamentos de água e luz estão comprometidos. Professores dos institutos federais de todo o país estão se organizando para uma paralisação nacional no próximo dia 15 deste mês. E a função de líder do governo na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas está vaga há mais de um mês. O governador Wilson Lima disse que um novo nome vai ser anunciado essa semana. Quem traz as informações é Bárbara Mitoso. É isso mesmo, Mariano. O anúncio foi feito durante a assinatura do decreto para cortes de despesas do Estado. O governador Wilson Lima disse que o novo nome deve ser anunciado até a próxima sexta-feira, mas não deixou nenhuma pista de quem seria o novo líder aqui da Assembleia Legislativa. O parlamento está sem um representante do governo desde o dia 23 de março, quando o deputado estadual Carlinhos Bessa, do PV, deixou o cargo. Isso tem dividido algumas opiniões aqui, tanto dos deputados como até de alguns cientistas políticos, que dizem que é negativo, porque fica aí uma lacuna entre o diálogo do Executivo e do Parlamento. Mas, segundo o próprio governador, isso não acontece. Segundo ele, ele tem, sim, um diálogo aberto e alinhado com todos da Aleã. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Em presidente Figueiredo, o vereador que teve o cargo extinto, volta a ocupar a vaga na Câmara do Município depois de uma liminar. Ele havia sido denunciado pelo suplente por acúmulo de cargos públicos. O vereador Marcos Nascimento, que teve o cargo cassado no final do mês passado, reassumiu o Parlamento após entrar com uma liminar. Tive uma mudança extinta, sem nenhum fundamento legal, sem base constitucional, sem base na Constituição do Estado, sem base no Estatuto do Servidor Público, sem base nenhuma e ainda não estando presente, não tendo o direito à defesa, não tendo a soberania do plenário, o voto do plenário. Segundo o vereador, o pedido de cassação feito pela presidência da Câmara não havia fundamentos, além de não ter o consentimento dos demais vereadores. O presidente da Câmara explicou que havia uma denúncia contra o parlamentar e que o caso foi apurado, por isso tomou a decisão. Fui levado a tomar essa decisão, tendo em vista que o Decreto-Lei 201, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, ele prescreve que se o presidente não fizer, assume toda a responsabilidade e aí o suplente pode requerer a extinção via judicial e se conseguindo, o presidente perde o mandato, perde o cargo da mesa e fica impossibilitado de concorrer a um novo cargo. Então, na realidade, eu tive que cumprir meu dever sobre a pena de ser taxado de omisso. Marcos Nascimento havia sido denunciado pelo suplente Jerry Alves em 2017. Na denúncia, Jerry alegava que o parlamentar recebia da extinta Emater desde 1995 sem aparecer no órgão. Entramos em contato com o suplente que chegou a participar de uma sessão na Câmara. Ele disse que já entrou com o pedido de desembargo e que está aguardando o manifesto por parte do Judiciário. A Justiça do Amazonas condenou os irmãos Carlos e Fausto Souza há 15 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas. O repórter Alex Costa tem outras informações. Os dois já atuaram em cargos políticos aqui no Amazonas e também devem pagar multas individuais que podem ultrapassar R$ 55 mil. Carlos Souza é ex-vice-prefeito aqui de Manaus e também ex-deputado federal. O irmão dele, Fausto Souza, atuou como vereador e deputado estadual. A condenação dos dois irmãos foi anunciada em sentença assinada nesta terça-feira pela juíza Rosália Guimarães Sarmento. Outros quatro nomes são citados nessa sentença. São eles três policiais militares e um ex-PM. Todos esses acusados encontram-se em liberdade e devem permanecer assim até o término do trânsito em julgado. Até então, as penas, de acordo com a sentença, que foram aplicadas aos dois irmãos, devem ser cumpridas em regime fechado. Volto com você. Obrigada, Alex. Os irmãos Carlos e Fausto Souza vão recorrer da decisão. A informação foi confirmada pela irmã deles, Marlúcia Souza. Você vai ver a seguir campanha Maio Amarelo. Chama a atenção para imprudências de motoristas e para o número de vítimas fatais no trânsito. É depois de intervalo. Música Música Legenda Adriana Zanotto